Ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, o tenente coronel Mauro Cid será ouvido às uma hora das 13 horas, nessa sexta-feira, dia 22, pelo juiz da segunda instância, Ayrton Vieira, que atua no gabinete de Alexandre de Moraes. Pessoal, isso aqui, isso aqui mostra mais uma vez, talvez, o maior erro do Alexandre de Moraes. Talvez esse aqui seja o maior erro do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes tem cometido erro todo o tempo. Mas é o bolsonarista dizendo que o Alexandre de Moraes comete erro. Mas essa jogada do Alexandre de Moraes de intervir nessa ação mostra claramente que ele suja o processo. Não é papel do juiz intervir nessa fala. Isso não tem... A PGR deveria pedir para a polícia, a polícia deveria pedir, não o Alexandre de Moraes. Aqui é um grande erro. E olha só, a gente vai voltar nessa matéria aqui, mas eu não quero eu somente falar, Ah, esse cara é um bolsonarista, ele gosta do Bolsonaro, você está certo. Eu sou bolsonarista e gosto do Bolsonaro. Aqui ninguém está sendo enganado. Você não entra no meu canal e não sabe disso. Você sabe que eu sou bolsonarista e eu gosto do Bolsonaro. E todo mundo sabe disso. Ninguém vai ser enganado aqui como fazem a Globo, de tentar enganar as pessoas de que eles não gostam do Lula, hoje não são contra o Bolsonaro. Não, aqui a gente dá a nossa opinião. E você sabe que eu sou bolsonarista e eu gosto de Bolsonaro. Todo mundo sabe disso. Ninguém está sendo enganado. Ah, esse cara... Não, não, você sabe. Você sabe, todo mundo sabe. Aqui ninguém esconde nada de ninguém, não. Agora, eu vou botar um jurista que odeia o Bolsonaro. E ele vai explicar para você o que ele está falando. Então, olha só, começa um pouquinho chato, aí o negócio pega fogo. Preste atenção no que eu vou mostrar para você. Vamos lá. Ação contratual. É normal, em sede de colaboração de justiça, a polícia judiciária falar, não, não, essa história é para cima de mim, não. É normal esse tipo de diálogo. Agora, se ele entende isso como coação, como condução e joga uma crítica ao Alexandre de Moraes, que já está tudo pronto, não é o Alexandre de Moraes que vai julgar o mérito sobre atestado falso de vacina, sobre o golpismo. Mas se o colegiado, com base numa acusação, no devido processo, ele vai ser no devido processo, ele vai voltar, sob o crivo do contraditório, a ser ouvido, a ser reperguntado pelas partes. Então, o que existe nesse áudio... Assim, a gente tem que pensar... O que existe nesse áudio, vai lá, pode falar. Não pode sair do jurídico. O que existe nesse áudio, na realidade, é uma plantação que foi dada, que a gente vai descobrir daqui a pouco o que é. São pressões... Sabe o que se faz na Itália? E que de lá nasce tudo, com as máfias? Eu pergunto para você. O Mauro Cid é o Tomaso Bouchetta? O que acontecia com o Tomaso Bouchetta quando ele foi colocado em liberdade? Ele ficou sob a proteção, sob a proteção policial. Ninguém sabia onde era a casa dele, onde ele estava. Para quê? Para evitar esse tipo de coisa que está acontecendo agora. Alguém plantar. Não, ele fica lá... E o Brasil não tem essa experiência ainda. Ele fica lá como o quê? Como uma proteção de testemunha, uma proteção de quem falou. Ele fica blindado. Agora vai começar a melhorar. Pessoal, a matéria acaba de sair agora, 22 minutos, que o Mauro Cid acaba de ser preso. A gente vai falar sobre isso, mas continua aí. Olha o que ele fala agora. Começa a esquentar agora. O professor Maior está indignado aí. O pessoal está comentando aqui, até um ponto que o senhor mesmo já tratou. Rafael Souza mandou aqui já dois superchats. Dúvida, Alexandre de Moraes está agindo como juiz ou como promotor de acusação. Você chegou a responder isso? Pessoal, isso aqui, olha só a pergunta do superchat no canal de esquerdista. Isso é pessoas de esquerda. Pessoas que não gostam do Bolsonaro fazendo a pergunta que eu e você, que somos a maioria aqui bolsonaristas, estamos fazendo as mesmas perguntas. Preste atenção. O Mauro Cid acaba de ser preso, a gente vai falar sobre isso, mas foca agora no que o jurista, que odeia o Bolsonaro, está falando. Olha isso aqui. Também, né, professor Maiorovic? Ele parece que volta ao Ministério Público, né? E o próprio Rafael escreveu aqui, o que a imprensa acha dos juízes já declarando os votos em palanques de universidades, em entrevistas, por meio de mensagens de jornalistas? Não está claro que o juiz já está com a sentença, com o voto pronto, antes mesmo do fim das investigações, que é o discurso, inclusive, do Mauro Cid no áudio, né? A narrativa está pronta, o juiz é a lei, e é isso. Então, quer dizer, a narrativa de Mauro Cid é essa mesmo? É o que está acontecendo? Tem que tomar cuidado também com isso, né, professor Maiorovic? Porque Mauro Cid, ele tem várias investigações nas costas dele, acusado de vários crimes, né? Então, está aí. É alguém que está no banco dos réus, praticamente. Não é isso, professor? Ah, está esperneando, está se fazendo tudo isso, mas tem que ir tudo para o jurídico. O jurídico é o que é a luz do farol. Agora, pode, de repente, o Alexandre de Moraes passar a mão no farol e começar a iluminar e ir atrás como se fosse um xerife. É, eu não gosto de falar isso. Isso favorece o bolsonarismo. Você ouviu agora? Eu não gosto de falar isso. E isso favorece o bolsonarismo. Então, você vê a grande mídia de esquerda, todas elas, eles não gostam de falar coisas, de falar verdades, que essas verdades venham favorecer ao bolsonarismo. Tá entendendo? Por que o Pix cai? Então, você entenda. Eu não gosto de falar isso, porque isso favorece o bolsonarismo. O quê? O que favorece o bolsonarismo? A verdade. Por que você não gosta de falar a verdade? Se vocês são jornalistas, vocês têm que falar a verdade. Doa quem doer. Ah, mas se eu falar essa verdade, essa verdade favorece o Bolsonaro. Então, eu não vou falar. Eu vou falar só a mentira ou as verdades que vão desfavorecer o Bolsonaro. Porra, pelo amor de Deus. Ao menos esconde. Não seja tão franco em suas canalices. Mas olha só o que ele fala. Preste atenção. Olha isso. Vamos lá. Alexandre de Moraes, passa a mão no farol e começar a iluminar e ir atrás como se ele fosse um xerife. Eu não gosto de falar isso. Isso favorece o bolsonarismo. Está na hora de se colocar a coisa no lugar. Nós temos um procurador-geral da República. Quem é o destinatário de toda essa operação? De todo esse inquérito? Dessa apuração? É o Alexandre de Moraes? Resposta. Não é o Alexandre de Moraes. É o GONET. É o GONET que tem que interferir. Tem que chamar quem? O Mauro Cid. Fala, olha, existe um contrato aqui. O senhor foi assistindo por advogado. Está vendo alguma coisa? O que é isso? Olha, tem um vídeo aqui que foi publicado pela revista Veja. O senhor tem a dizer alguma coisa? Vai à polícia que está junto, porque as partes do acordo... Aí a polícia fala... Procurador, olha, tem isso. Qual é o objetivo? Ele falou com quem? Ele está falando com quem? A voz dele foi ele mesmo? É o senhor que falou. Professor Walter, uma dúvida. Se for comprovado que o Bolsonaro, por exemplo, está por trás... Aí vão ter que ele inventar. Mas o ponto aqui é o seguinte. O jurista esquerdista que odeia o Bolsonaro, ele fala abertamente, ainda que essa fala possa ajudar o Bolsonaro, que essa atitude do Alexandre de Moraes chamar o Cid, isso é ilegal. Isso compromete toda a investigação. Ele se torna o xerife. Foi exatamente o que o cara aqui da esquerda está falando. Por exemplo, agora saiu essa matéria aqui agora, que a gente estava lendo aqui, que acabou de sair agora, né? Vamos pegar primeiro essa matéria aqui, que eu já mostrei para você. Vamos ler novamente. Olha aqui. Vamos ler essa matéria aqui rapidinho para você. O que aconteceu? Mauro Cid será ouvido nessa sexta-feira. Quem é que vai ouvir? O Alexandre de Moraes. Fábio, não é o Alexandre de Moraes. É o juiz da segunda instância que atua no gabinete do Alexandre de Moraes. Ou seja, é um pau-mandado do Alexandre de Moraes. É um funcionário do Alexandre de Moraes. Ou seja, é o Alexandre de Moraes. Então, o Alexandre de Moraes está ouvindo o Mauro Cid. O que? Ele estava ouvindo o Mauro Cid. Porque o Mauro Cid acaba de ser preso de acordo com a matéria da Globo. Ó, saiu agora 22 minutos. Mauro Cid é preso por descumprimento de medidas cautelares. O tenente-coronel Mauro Cid foi preso nessa sexta-feira por ter descumprido medidas cautelares e obstrução de justiça. O mandato de prisão preventiva foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele não pode fazer isso. Isso é ilegal. Isso é errado. Ele se intromete na investigação. E isso de acordo com os juristas de esquerda. Juristas que odeiam, odeiam o Bolsonaro. Eles dizem que isso não é papel dele. O juiz tem que estar de fora da briga. Pessoal, o juiz não entra na briga. Por exemplo, a gente pode falar o exemplo que eles deram. Você tem um carro para vender. Então, o José quer vender o carro para a Maria. O juiz só observa. O juiz não pode dizer mas esse carro tem que mudar isso e aquilo. Se ele falou alguma coisa, ele sujou todo o processo. Então, por isso que todo o bolsonarista e todas as pessoas que ainda pensam, porque de acordo com matérias, os menos escolarizados, eles votam para o Lula. Então, isso mostra que o petista não é muito inteligente ou, com o português mais aberto, o petista é burro. O petista, em sua grande maioria, é burro. Ele não entende. Então, ele é enganado pelo Lula. Então, esse que é o problema. As pessoas não entendem. Mas o juiz não pode fazer o que o Alexandre Moraes está fazendo. Eles falaram que uma das coisas que o Lula está solto hoje foi porque o Moro fez um montão de cagada que não deveria estar fazendo. O Alexandre Moraes está fazendo dez vezes mais cagadas do que o Moro fez e eles tentam aplaudir. E quando eles veem que o Alexandre Moraes está fazendo cagada, eles dizem eu não posso falar porque isso irá ajudar o Bolsonaro. Então, eu não posso falar. Eu tenho que me calar sobre essa situação. Então, isso é problemático. O que deveria acontecer é como o presidente Bolsonaro pediu, o Alexandre Moraes deveria ser afastado. Afastado de todo o processo. Ele teria de ser afastado porque ele contaminou o processo. Não era papel dele pedir ou sentar com o Mauro Cid. Quem deveria fazer isso era a PGR para que eles ficassem isento, isento. Mas não adianta. O Alexandre Moraes... Cara, você viu o esquerdista dizer que o Bolsonaro... O Alexandre Moraes se torna um xerife. Cara, a gente vem falando isso faz tempo. Que o Alexandre Moraes é um xerife. A pergunta é quem botou essa estrela no peito dele. Mas ele é um xerife. Ele faz o que ele quer. Foi a própria coisa que o próprio Cid falou. Que o Alexandre Moraes ele é a lei. Ele é o xerife. Ele faz o que ele quiser. Não existe regra. Não existe leis. Ele simplesmente faz o que ele quiser. Então o Mauro Cid está preso. Foi preso nesse momento. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Porque é muito sério. Você tem uma pessoa sofrendo torturas. Está sendo torturado. Psicologicamente torturado. E eles querem que... Agora o pensamento aqui é o seguinte, pessoal. Pensa comigo. se o Mauro Cid ele é preso por dizer ao todo o Brasil que todo o que ele falou foi tirado de um contexto e ele foi torturado para dizer o mesmo. Psicologicamente torturado. Ele diz que a família dele estava sendo usada. A própria família estava usando a família do cara. Parece máfia, né? Porque a Polícia Federal age como a máfia italiana. Quer dizer, pressionando a família do cara. Isso é coisa de mafioso. A família, a família, a máfia italiana assim que eles trabalham. Eles trabalham na família das pessoas. E é isso que o Cid deixou que expôs para o Brasil. Que é como se fosse uma máfia. que eles foram a família do Cid para que o Cid entregasse o Bolsonaro. Inventasse, criasse história, falasse o que for que seja para que Bolsonaro possa ser preso. E aí o Cid falou o seguinte, o que eles querem é juntar, é juntar. Vamos aqui fazer uma análise rápida porque talvez você não tenha escutado isso aqui. Então a gente precisa fazer uma análise aqui junto disso aqui que isso aqui é muito sério, esse negócio aqui do 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 Mauro Cid. Isso aqui é muito sério. Mas peraí, deixa eu ver se a gente coloca aqui. Quem é que você... Fábio, eu assisti, eu escutei o áudio do Mauro Cid. Quem é que escutou? Bota eu. Eu não escutei, bota não. Então se você escutou, bota eu. Se você não escutou, bota não. Eu fiz um vídeo hoje de manhã sobre isso, né? Se você não escutou, depois dá uma olhada. Mas vamos analisar rapidinho aqui as falas. Eles queriam que eu falasse coisa com o que que eu não sei que não aconteceu e não adianta. Você pode falar o que você quiser. Olha, queriam que eu falasse coisa que não aconteceu, mano. Cara, pelo amor de Deus. Eu vou traduzir isso aqui em inglês, pessoal, e vou jogar no canal em inglês para mostrar para todo americano o que o Brasil virou. Porque isso aqui está escancarado, máfia. É máfia. O Brasil virou o narco-estado. É máfia. Vamos lá. ao que pudesse. Eles não aceitavam e discutiam. O Brasil discutiu que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam. mas a sua colaboração está muito boa. Ele até falou vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por nove negócios de vacina, nove tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira e eles estão 30 anos para você. Eu vou dizer o que eu senti. Eles já estão com a narrativa pronta deles. é só fechar e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Agora, pessoal, responda para mim uma coisa, honestamente, tá? Você que segue meu canal já tem algum tempo, responda para mim honestamente. Tudo o que o Cid falou foi uma surpresa para você? Ou você já sabia? porque honestamente falando para você, tudo o que o Cid falou é o que a gente já vem falando faz tempo. Cara, ele não revelou nada assim uau. Cara, se você não está na grande mídia mentirosa, você está estudando, você está analisando, tudo o que ele falou a gente já falava faz tempo. O bom dele ter falado é que a grande mídia começou a falar e agora a população brasileira que não assiste a internet, não assiste as pessoas que realmente analisam, ficam assistindo o pessoal do Pix, agora eles começam a escutar e entender o que nós já entendíamos. Pô, pelo amor de Deus, isso aqui não surpreendeu ninguém. Todo mundo sabia disso. Nós sabíamos que isso estava acontecendo porque, poxa, você pegar o telefone do Bolsonaro, chegar a ter vacina para chegar a golpe, e isso é phishing expeditions. Todo mundo sabe. O que tem a ver a vacina com o golpe? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, eles arrumaram pretextos para pegar alguém, pressioná-lo psicologicamente para alcançar o Bolsonaro. O Alexandre de Moraes quer prender o Bolsonaro, só que ele quer prender o bolsonarismo junto. E para isso, todos os juízes já chegaram. A gente vai prender o Bolsonaro, tá bom, vamos prender o Bolsonaro. Agora, como é que a gente prende um homem inocente? Vamos ter que criar uma forma de prendê-lo. Como que a gente vai fazer isso? Vamos procurar em tudo quanto é telefone, todas as pessoas perto, qualquer tipo. O cara encontrou uma moeda de cinco centavos no chão, a gente pega ele e diz que foi corrupção. E começa a inventar. E começa a inventar. Aí entra a baleia, aí entra o próprio dinheiro do Bolsonaro que ele transferiu para os Estados Unidos, aí entra cartão de vacina. tudo isso eles querem colocar no golpe. No golpe. Fala, porra, como é que é? Cartão de vacina tem a ver com golpe? Baleia tem a ver com golpe? O dinheiro do Bolsonaro que ele transferiu para a conta dele nos Estados Unidos tem a ver com golpe? A cueca do Bolsonaro tem a ver com golpe? Agora, vamos dizer que a máscara também tem a ver com golpe? Então, o que acontece? É tudo um plano, é tudo um plano e nós sabíamos disso. Só que aqui ele revela, por isso que a gente tem que compartilhar e revelar e mostrar para todo mundo. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, quando ele quiser, com ministério público, sem ministério público, com acusação, sem acusação. Quando eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Desconcertados. Eu falei, quer que eu fale? Eu não vou botar no papel ou eu vou me fuder. Mas o presidente encontrou secretamente com o Alexandre de Moraes na casa dos poderes não vieram. E aí? O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronto. Eu acho que é essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronto. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denuncia todo mundo, o PGRK, aceita e ele prende todo mundo. Quem mais se fudeu foi eu. Quem mais perdeu coisa foi eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era quatro estrelas, já tinha atingido o topo, o presidente teve piques de milhões, ficou milionário. Está todo mundo aí. Os políticos, o político é até bom essas porras e depois ele consegue se eleger fácil. O único que teve pai, filha, esposa, envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda fudida fui eu. Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos, porque eu estou em vacina, eu estou em joia. Então vai entrar todo mundo em tudo. Então você vai somar as pernas lá, vai dar mais de 100 anos para todo mundo. Assim, a cama está toda armada. E vou dizer, os bagrinhos estão pegando 17 anos. Teoricamente, os mais altos vão pegar quantos. Exatamente. Alguém fez um comentário aqui que esse comentário era interessante, o comentário do Leonardo. Fábio, essa prisão, o Cid, só confirmou o que ele falou nos áudios. Exatamente. Exatamente. Cara, a prisão dele, agora, confirma que sim, ele estava sendo corrigido. Confirma que sim, existia uma tortura psicológica. era como não literalmente, mas era uma arma apontada na cabeça dele. Está comprovado. A prisão dele comprova isso. A prisão dele comprova. Quer dizer, uma crítica dele ao sistema o leva à prisão. Inacreditável. Inacreditável. O xerife botou. porque esse vídeo que eu mostrei para você do juísta de esquerda, preste atenção, preste atenção no que ele falou. Isso aqui vai ficar gravado. Ele disse que não queria falar isso porque ia ajudar o bolsonarismo, mas que o Alexandre Moraes não poderia ter chamado o Cid, porque isso o colocaria como um juiz e isso teria de tirá-lo, tirá-lo da investigação, porque ele contamina a investigação. Isso foi antes do Cid ser preso. Agora que o Cid foi preso pelo Alexandre Moraes, o que esse jurista vai falar? O que eles vão falar? Que agora toda a investigação foi comprometida? O que eles vão falar? Sujou tudo? Por muito menos o ladrão do Lula está solto. Por muito menos. Então o Cid acaba de ser preso nesse momento. Por que ele foi preso? Porque não falou o que eles queriam que ele falasse. Ah não, ele foi preso porque ele descumpriu ordem. Aham. Ele foi preso porque não podia falar a verdade. Não quiseram. Porque se ele fala a verdade, complica tudo. Então é isso que está acontecendo. Então é um problema sério. É um problema sério. É um problema sério. É um problema sério. Mas o que acontece? É o Brasil de hoje. É o Brasil de hoje. Aqui nós temos algumas matérias que eu quero mostrar para você e a gente vai voltar com o pastor Sila Marrafalha falando também do... Essa aqui é para você mostrar para o seu amigo petista. Os petistas da live não vão gostar do que eu vou mostrar para eles aqui não. Não, gostar não porque petista não tem moral. O petista são pessoas amoral. O petista é aquele que não importa moralidade. Eles apoiam um bandido. Eles apoiam um vice... Cara, tanto o presidente como o vice que eles apoiam é... Um criticou o outro. Um chamou o outro de bandido. O vice-presidente disse que o presidente iria voltar à cena do crime e ele votou junto. Então o petista ele não tem moral. Ele não importa se o cara é bandido, se o cara ele quer a saidinha. Por exemplo, o Lula agora está pensando se ele veta ou não a lei para parar com a saidinha. Complicado. Mas olha só para você mostrar para todos os petistas que você conhece. Olha isso aqui, pessoal. Na Grobo, hein? Na Grobo. O panfleto do Lula. Governo Lula impõe sigilo de 100 anos a dados que vão à agenda de Janja à comunicação diz Robinho de jornal. Olha isso aqui. Reportagem do jornal Estado de São Paulo relata que 1.339 pedidos de informação enviados ao governo foram negados sob alegação de proteção de dados pessoais. Como é que é? Então, o governo Lula, o governo corrupto do Lula, ele botou tudo sob sigilo? Peraí, peraí, não era o Bolsonaro que era o cara que botava as coisas sobre sigilo? Agora, ninguém vai poder saber quanto que a Janja gastou. Ninguém vai poder saber quanto que o Lula está roubando. Ninguém vai poder saber por que que o Lula comprou os móveis para a Janja. A Janja saiu de compra e comprou os móveis mais caros. Ela ia comprar uma mesa, se eu não me engano, a mesa ia custar tipo 200 mil. E aí alguém falou, cara, não faz isso porque o petista é burro. Mas se você comprar uma mesa de 200 mil, até petista burro vai te criticar. Aí tá bom, comprou um sofá de 67 mil para botar o rabo dela. 67 mil do seu dinheiro. E o problema não é esse. O problema é que os móveis que a Janja disse que o Bolsonaro tinha roubado nunca foram roubados. Estavam todos lá. E o que acontece? Bolsonaro não usou aqueles móveis. Bolsonaro usou os móveis dele. Não gastou um real com o dinheiro do povo. Já o Lula gastou um bilhão de viagens e gastou milhares com tudo que ele gasta e agora é sigilo. 1.339 itens em sigilo de 100 anos. 100 anos. O que vai acontecer? Quando o Lula perder as eleições de 2026, o próximo presidente vai abrir esse sigilo e aí a gente vai encontrar roubalheira em tudo quanto é lugar. Porque é isso que petista faz e é isso que petista gosta. Roubar. Roubar. É o símbolo do capeta, né? Ele veio pra roubar e destruir. É o Lula. Veio pra roubar e destruir. Mas é basicamente isso aí. Isso aqui é pra você mostrar pro petista. Fala aí, petista. Lembra? Você lembra que a gente era criticado todo dia do sigilo do Bolsonaro? Que Bolsonaro bota tudo no sigilo? Que Bolsonaro isso? Cadê o petista que criticava sobre o Bolsonaro ter coisas em sigilo? 1.339 sigilos de 100 anos. Cadê o petista? Já saiu ou continua falando aí no nosso chat? Já saiu ou continua falando no chat? Não sei, né? Não sei se já saiu ou se continua falando no chat. E lembra? Lembra, pessoal? Isso aqui é a Grobo, tá? É a Grobo. Eu vou botando o Grobo porque se eu botar matérias aqui de canais mais confiáveis, eles dizem que isso não serve porque isso aí não é imobody porque isso aí é da direita. Tem que entender? Tá, tá de esquerda. A Globo. Pra não ficar enchendo o meu saco. é da Globo, tá? Vamos ver. Datafolha. Reprovação de Lula vai a 33% e empata tecnicamente com aprovação. O Lula, eu falei pra você que o jogo mudou. O Lula ganhou as eleições e um ano ele passou pagando a Janja. A Janja é a mulher de prisioneiro. A Janja era a mulher que dormia com prisioneiro. A Janja passou a ser conhecida como a mulher que dormia com um prisioneiro para a primeira dama do Brasil. Essa é o pulo da Janja, né? É a mulher que dormia com um prisioneiro para a primeira dama. A primeira dama atual, que é a ex que dormia com um prisioneiro, ela simplesmente tem que receber o pagamento por essas dormidinhas, né? Essas dormidinhas não foram grátis. Então, ela precisou gastar, 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 gastar e ferrar com o Brasil inteiro. Então, passaram um ano gastando e comemorando que nós somos a boa e o amor venceu e o amor demais e o povo só levando. O povo só tomando. Eles tomando cachaça, tomando coisa boa e o povo tomando mesmo, tomando no toba. E o povo só no grosso, o grosso, o grosso. Chega esse ponto, o povo fala assim, não dá mais. Não dá mais. E aí, 33%. Quer dizer, você tem um número de pessoas que aprove e desaprove o mesmo número. Inacreditável. Ninguém mais segura a mão dele. Então, eu falei pra você, o Lula saiu do governo de comemoração e gastância pra uma realidade aonde agora ele tem que sobreviver três anos mais. Três anos sobrevivendo, roubando pra caramba, fazendo um montão de coisa, dinheiro aparecendo aí dentro de carro, já começa a ver. Já o Brasil voltou, meu filho, o Brasil voltou. Ninguém consegue comprar nada, os dinheiros começam a aparecer, pessoas com malote de dinheiro, o Brasil voltou. O Lula bateu o recorde, o Lula bateu, o Lula, o presidente do recorde, recorde de gastos em viagens, recorde de mortes de dindios e aionamis, recorde de feminicídio, recorde de feminicídio, recorde de empresas que roubaram dinheiro do povo, agora tá sendo devolução do dinheiro, recorde, recorde de bandido em saidinha, o governo Lula batendo recorde, recorde de deficit, recorde de rombo fiscal, rombo fiscal é quando o governo rouba o seu dinheiro, ele tira o seu dinheiro e ele enfia o dinheiro naquele lugar e aí o dinheiro fica negativo, recorde, o Lula é o presidente do recorde, só recorde coisa ruim, só recorde ruim é o presidente Lula, por isso que ninguém mais aprova o Lula, tá o recorde aí, o presidengue, ele é o presidengue, o Lula é aquele e você esquerdista que tá na minha live, você é um hipócrita, você foi aquele que criticou o Bolsonaro por não ter comprado vacina, hoje você tem o Lula que não comprou vacina, vacina comprovada que funciona contra dengue, vacina que salvaria vidas brasileiras, mas você é um hipócrita, vagabundo, que você não critica o Lula porque você é um hipócrita, você é um hipócrita, porque você criticou o Bolsonaro na mentira, porque ele comprou vacina, e já, olha como é que as coisas são, o Bolsonaro compra vacina e eles criticam o Bolsonaro por não ter comprado vacina, o Lula não compra vacina e ele não é criticado, porque esse bando de hipócrita que existe hoje, né, bando de hipócrita, pessoas estão morrendo, por isso que o presidente Lula agora é o presidengue, o seu presidente é o presidengue, é o presidengue, pessoas estão morrendo, não, mas Fábio, eu comecei com um petista outro dia, não, Fábio, mas é diferente, o cara que perde a mãe pro dengue, o cara que perde a mãe pro covid é diferente, diferente, eu não vou nem falar aqui, eu quero falar um palavrão, mas lá eu falei pra ele, falei palavrão, tem uma hora que você tem que falar palavrão, como é que o cara vai falar uma merda dessa na minha cara, que o cara perde a mãe pro dengue é diferente do cara que perde a mãe pro covid, que porra de diferença é essa, que diferença é essa, um tinha a vacina, o outro não tem, o dengue, desde quando eu saí do Brasil, trinta e tantos anos atrás já existia dengue, não é nada novo, mas esse governo despreparado, que não trabalha ao povo, engana o povo, tá aí, não tem vacina, já o covid, que era uma coisa nova que ninguém entendia, o Bolsonaro é o culpado, 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 toda mentira da mídia, agora, cadê você criticar o Lula pela vacina que não tem? Não, ninguém fala, ninguém fala, porque isso aí não, não, é porque é o Lula, não pode falar, porque o Pix cai, meu amigo, se você não fala, o Pix não cai, então eu não tô preocupado com a grande mídia, a grande mídia não vai falar nunca porque eles recebem Pix, agora, você, que ficava enchendo meu saco aqui no canal, tenha coerência, não seja um hipócrita, se você criticou o Bolsonaro pela mentira da mídia, agora critica o Lula pela verdade que você está vendo, que não tem vacina no Brasil, porque esse vagabundo não comprou, porque ele tá cagando pro povo brasileiro, essa é a grande realidade, entendeu? Essa é a grande realidade, vamos lá, muito bom pra você que é petista aprender a merda que você fez ter votado por esse cara, muito bom você mesmo, petista, votado pelo Lula, como é que pode, rapaz? Que vergonha, que vergonha, rapaz, votar pro PT é você botar, fazer uma tatuagem na sua cara com o nome da sua ex-namorada, entendeu? Você tem uma namorada que você pensava que você ia casar com ela pra sempre, você bota o nome dela na tua cara, e aí ela te larga, te trai com o seu melhor amigo, e agora você tem que ter esse nome escroto na cara, e todo mundo vê, cara, legal com o nome dessa, é a menina que me traiu, porra, é assim, é o cara que vota pro PT, é mais ou menos isso. Vamos ver agora uma entrevista com o Silas Malafaia que foi muito boa, vamos entender aqui e fazer análise sobre isso, vamos lá. Pessoal, passamos de 5 mil pessoas assistindo, e mais do que a Pingo do Z, cara, outro dia eu tava vendo o Pingo do Z, com mais de um milhão de inscritos, o canal tava com 3 mil pessoas assistindo, caraca, mano, Pingo do Z, meu, quem te viu, quem te vê. Vamos lá, o Mário é o nosso canal, o querido amigo do Direita no Brasil, tá? É um canal que vocês deveriam também ajudar, compartilhar, seguir o canal do Mário, que é muito bom, tá, pessoal? Vamos lá. É muito simples de você entender. Quando uma nação criminaliza a opinião, é a maior prova que o Estado democrático de direito está sendo jogado na lata do lixo. o ministro Alexandre de Moraes da Suprema Corte, que comanda vários inquéritos de maneira personalizada, ele é que comanda, ele instituiu o crime de opinião ao censurar redes sociais, inclusive de deputados que estão protegidos pelo artigo 53 da Constituição sobre a questão de fala e opinião. Então, lamentavelmente, no Brasil, agora, as pessoas estão com medo de falar. Coisa que é bem pouco tempo, ninguém tinha medo de falar. E agora estão com medo. Então, essa é a prova que nós estamos vivendo uma democracia que é uma farsa. Foi instalado o crime de opinião que é típico de ditadores e comunistas. E o Eduardo Bolsonaro disse em Washington que essa é a arma dos fracos e dos cobardes, né, silenciar o diálogo, não é? Mas, com certeza, porque quando você tem medo do opositor, o que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é você falar o que você pensa por mais esdrúxulo e ridículo que eu ache que é o que você está falando. Você tem direito de falar. Isso é liberdade de expressão. Então, quando alguém quer controlar o pensamento, desculpa me dizer que o marxismo cultural ele trabalha no controle do pensamento. Então, você passa a ser um fora da regra. Você passa a ser um alienado. É o jogo deles. Eles querem controlar o pensamento para todos dizerem uma mesma coisa, o que nós chamamos de politicamente correto. O politicamente correto é aquele que defende drogas, que defende aborto, que defende casamento gay, que vai contra valores e princípios do cristianismo. Então, eles querem nos calar pegando a opinião e colocando numa caixinha. O que a gente tem que aprender é o seguinte, opinião e fala uniformizada é ditadura do falso consenso. Liberdade de expressão é você falar o que você pensa, aquilo que você está na tua mente, no teu coração, mesmo não concordando. Exatamente. Mas no Brasil nós estamos vivendo uma exceção de opinião, lamentavelmente. Exatamente. Chegam nos relatos de parlamentares a serem perseguidos, com rusgas em casa, Carlos Jordi, contas congeladas, a Biaquices também se referiu a isso, jornalistas perseguidos, silenciados, o líder da oposição do principal partido também esteve preso, o Valdemar. O que é que está a acontecer? Estão a perseguir um por um, mas é sempre os de direita, não é? Mas é claro, você veja só, como o ministro da Suprema Corte Alexandre Moraes, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, disse em alto bom som, a extrema direita tem que ser combatida na América Latina. Ele usa a fala da esquerda. A esquerda chama de extrema direita para ridicularizar a oposição que é contra eles, que é a direita. Então, como o ministro de uma Suprema Corte tem lado? Se ele diz que combate a extrema direita, então ele está combatendo todo o pensamento da direita. Você já parou para pensar em uma nação democrática que está refugiado nos Estados Unidos, o Alan? O que é o crime que ele cometeu? Ele roubou? Ele teve pacto com o narcotráfico? Não. Opinião. Então, isso é um absurdo. Aqui, pessoal, nesse ponto que ele fala do Alan dos Santos, lembrando a você que os Estados Unidos negou a extradição do Alan dos Santos porque não existe... Aqui a gente precisa falar um pouco disso com você. A gente vai voltar aqui a essa entrevista que é muito boa. O Alan dos Santos foi negado porque nos Estados Unidos não é crime você ter uma opinião contra o governo. E você tem que entender a diferença. Na Constituição americana, você tem na Constituição a nossa liberdade de expressão. Só que essa liberdade é entre eu e o Estado. Por exemplo, o YouTube, ele pode me censurar. uma pessoa no grupo do WhatsApp, ele pode me censurar. A minha defesa é entre o Estado e eu. A proteção da liberdade entre o Estado e eu. Então, por exemplo, se o Alan dos Santos está criticando o Estado ou o governo, ele tem ampla liberdade para falar o que ele quiser criticar porque palavras não são ações. Então, isso não é crime nos Estados Unidos. Então, não adianta. Por exemplo, eu moro nos Estados Unidos. Tudo que eu falo do governo brasileiro, eu estou sobre jurisdição americana. A jurisdição brasileira não tem nada a ver com o que eu falo. Não tem. Eu falo o que eu quiser. Acordo com a lei americana. Eu não posso quebrar a lei americana. Eu moro nos Estados Unidos. Eu sou cidadão americano. Eu estou debaixo de uma lei americana. Eu não estou debaixo da ditadura brasileira. Então, o que eu critico o governo, eu tenho ampla defesa e direito de criticar porque a constituição americana da onde eu vivo me dá ampla. Eu não posso criticar o José, não posso xingar a Maria, mas eu posso xingar o Lula, eu posso xingar os ministros, eu posso criticar qualquer pessoa do governo e do Estado. Qualquer pessoa. Porque é isso que a constituição americana nos dá. As pessoas têm que entender isso. Não é proteção entre dois indivíduos, é proteção entre você e o Estado. É isso que é liberdade de expressão. Temos que entender as coisas para a gente saber. Por isso que aqui foi negado a extradição dele. e outros que saíram do Brasil por causa da opinião, gente. Isso é o absurdo dos absurdos. O Bolsonaro, também, o Barroso, disse que combatemos o bolsonarismo. Um ministro pode dizer isso? Isso é a coisa mais ridícula que eu já questionei. Como é que o ministro diz que combate o bolsonarismo? Nós derrotamos o Bolsonaro. Nós é plural. Então, aí eu fiz a pergunta num vídeo meu. Se nós derrotamos o bolsonarismo e ele não é, não foi candidato a presidente, ele não foi candidato político, então, como é que ele derrotou o bolsonarismo? É uma pergunta, é uma indagação. Como? Como é que foi isso, hein? Como é que derrotou o bolsonarismo? Urna eletrônica? Será? Eu estou fazendo um questionamento. Como é que ele derrota? Se é um país sério, se é aqui na Europa, ele tinha tomado um impeachment. Ele e Alexandre de Moraes já não poderiam ser ministros de uma Suprema Corte. As Supremas Cortes das nações mais avançadas e democráticas, os ministros são discretos. Sabe por que os ministros de Suprema Corte não abrem a boca? Porque eles precisam ser terrivelmente imparciais. E, lamentavelmente, no Brasil viraram showmen, viraram artistas midiáticos, alguns deles. E agora estão a criar muita narrativa, insistir muito na narrativa do golpe. Como é que isso é possível? Se o Bolsonaro até deixou o país e se ele quisesse fazer golpe, era antes, enquanto era presidente, não é? Que história é essa da narrativa do golpe? A narrativa do golpe é a fake news, a maior da história do Brasil. Escute essa, minha gente. Quando você pega o depoimento dos militares e do ex-comandante do Exército, ele fala que Bolsonaro enviou um documento baseado na GLO, Garantia da Lei da Orde, artigo 142 da Constituição. Bolsonaro enviou um documento baseado naquilo que chama de Estado de Defesa e Estado de Sítio, do artigo 136 ao 139 da Constituição. Que golpe? Citar a Constituição é golpe? Isso é a maior armação. Foi a imprensa brasileira que colocou uma narrativa da fake news, minuta de golpe. Não foram os militares, nenhum depoimento, ninguém fará isso. Então, querem incriminar Bolsonaro por um documento de consulta baseado na Constituição. É o absurdo dos absurdos. Desculpa a minha expressão, golpe porcaria nenhuma. O que nós tivemos no Brasil foi baderna, que a esquerda brasileira cansou de fazer pior com gente ferida, policiais feridos e gente em estado grave. Então, isso tudo é falácia, é conversa pra quê? Qual é o medo deles? O poder político de Bolsonaro. Esse é o medo deles. Eles querem travar na caneta, através de decretos, através de juízes que têm lado, travar Bolsonaro. É só isso, mais nada. O Silas Malafaia, ele está falando aqui. Pessoal, você vê, tudo que ele falou aqui é tudo que a gente concorda. Então, o Silas Malafaia está fazendo um bom trabalho, ele está batendo de frente com o Lula, a briga dele e o Lula é sensacional, mostrei aqui. Daqui a pouco ele faz outro vídeo xingando o Lula de novo, sensacional. E ele também fala do Alexandre de Moraes, ele fala baseado na lei, ele fala baseado na liberdade de expressão, e o Alexandre de Moraes ele fica sem poder de ação, ele não consegue reagir, porque tudo que ele fala é verdade. Por exemplo, me explica como que um juiz da Suprema Corte, ele diz, nós derrotamos o bolsonarismo. Como é que isso pode acontecer? Por exemplo, ontem, foi dois, três dias atrás, eu falei para vocês, as pessoas, elas ficam assistindo esses canais de ilusão, os canais de ilusão, porque todos nós queremos coisas. E aí a gente começa a buscar os canais que dizem aquelas coisas que a gente quer ouvir. O problema de ouvir as coisas que a gente quer ouvir é que a gente começa a ouvir um montão de mentira. É como o filósofo falou, que a pessoa que busca o impossível acaba encontrando um mentiroso. Ela quer procurar uma coisa que é impossível, ela encontra um mentiroso dizendo que aquilo que é impossível é possível. Então ela sempre se enrola. Essa semana nós falávamos sobre isso aqui. Vamos entender isso aqui. Isso aqui a gente já falou. Essa semana a gente falava sobre isso aqui. E as pessoas quiseram discutir comigo, né? Elas querem que o óbvio não seja mais o óbvio, mas que... STF, Dino arquiva recurso de Bolsonaro contra a multa por atacar Lula. Várias pessoas no meu canal diziam, não, o Dino, ele vai dar vitória ao Bolsonaro. Ah, o Dino vai ser favorável ao Bolsonaro. Eu falei, porra, você está bebendo. Você está bebendo. O Dino nunca será favorável ao Bolsonaro. É claro que o Dino já foi escolhido, o Dino já foi colocado ali com um propósito. O propósito de ferrar o Bolsonaro. O propósito de derrotar o bolsonarismo. Uma pessoa não ver a verdade e querer entrar no mundo do Nárnia, aonde que o Dino vai dar uma ação favorável ao Bolsonaro, poxa, você não quer a realidade na sua vida. Você quer viver um mundo paralelo aonde você quer acreditar nas mentiras contadas para os seus vizinhos. Então, a gente sabia qual seria o resultado disso aí. Nós sabíamos que, claramente, todas essas ações que envolvem o Bolsonaro e onde chega na mão do Dino serão contra. Nós temos uma chance de justiça ser feita se chegar na mão do André Mendonça, do Cássio Nunes. Talvez. Agora, no Dino, você esperar algo bom dali, você está de brincadeira com a gente. Não dá nem para a gente pensar nisso aí. A gente tem que cair na realidade. E como eu mostrei aqui para vocês, com tanta coisa ruim acontecendo, nós temos que entender isso aqui. Entenda isso aqui. Data Folha. Reprovação de Lula vai a 33%. Pessoal, a direita tem prazo de validade. A direita vai... A minha esquerda tem prazo de validade. A esquerda vai acabar. A esquerda vai acabar. A direita ela vai crescer muito. Em 2024, essas eleições que a gente está trabalhando bastante para prefeitos e vereadores, nós iremos esmagar a esquerda. A esquerda vai ser humilhada. Não adianta. Eles já perderam essa guerra. Eles estão tentando enfrentar batalhas em uma guerra que eles já perderam. A visão deles era acabar com o bolsonarismo. O bolsonarismo não acaba. Eles podem até prender o Bolsonaro, mas o bolsonarismo não será preso. Nós iremos eleger a maioria dos prefeitos e vereadores. Eles serão cabos eleitorais. Para 2026, a gente eleger o maior número de deputados, o maior número de senadores e colocar um presidente no executivo. A esquerda tem data de validade. Eles irão afundar. Isso aqui mostra claro. As pessoas, os esquerdistas, eles estão torcendo para a prisão do Bolsonaro. Só que o esquerdista, como aqui mesmo a mídia diz, que o, por exemplo, vou mostrar para você porque daqui a pouco o esquerdista vai dizer que a gente está falando que é fake news. deixa eu mostrar para você para os esquerdistas que entram na live para ele ver que o Fábio nunca fala fake news. E se eu fizer um fake news é só você me mostrar o fake news que eu te dou 100 dólares. Se o Fábio fizer fake news aqui eu te dou 100 dólares se você conseguir provar que eu falei um fake news. Bem simples assim. Prova que eu falei um fake news eu te dou 100 dólares. Quando você sabe que você não faz fake news é ficar fácil. fica fácil. Olha só isso aqui. Isso aqui é para a esquerda não falar que a gente está fazendo fake news então eu sempre faço isso aqui. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo botar esse negócio aqui não sei que não está funcionando agora. Espera aí. Aqui. Pronto. Aqui. Olha só. Deixa eu mostrar isso aqui para você. Isso aqui é rapidinho só para a gente mostrar que aqui não existe fake news no nosso canal. Olha aqui. matéria poder. Lula ganharia no primeiro turno entre os mais pobres e menos escolarizado. Menos escolarizado é mais burros. Então o petismo ele está entre os menos escolarizados. Então o petista a maioria dos burros no Brasil votam no PT. Tá? Isso aqui para você ver que é uma matéria e não é fake news. Pesquisa. Pesquisa. Então você petista saiba que você está entre os mais burros que existem no Brasil. Todo petista. Isso aqui é fato. Isso aqui é pesquisa. Então você tem isso aí. O petismo é isso aí. Entre os petistas estão os mais burros. Os menos escolarizados. Menos escolarizado fica mais bonito. É mais polido. Mas a palavra real é os mais burros brasileiros votam no PT. Basicamente isso. Então o que acontece? O petista que são os mais burros no Brasil eles acham que é o seguinte eles estão torcendo para a prisão do Bolsonaro. Vamos fazer aqui uma visão dessa conjectura. O petista ele torce para a prisão do Bolsonaro. Houve uma pesquisa aqui que eu mostrei para você mês passado que 73% da população brasileira não conseguia dizer uma coisa de bom que Lula fez. Ah Fábio porque eles são burros nesse caso não nesse caso não consegue dizer porque Lula não fez nada de bom. Então aquilo ali são fatos Lula não fez nada de bom então Lula não tem nada para mostrar. Lula que estava com aprovação a 50% agora tem aprovação a menos de 30% 33% com o número que pode variar para cima e para baixo ele poderia ter até menos de 30% de desaprovação. poderia mas o número é 33%. Poderia ser menos mas está naquele nível ali de 30% de aprovação e de reprovação desculpa reprovação. Então a população brasileira reprova o Lula cada vez mais. E o Lula qual é a saída do Lula? O Lula fez uma reunião de arrecadação de dinheiro ontem aonde no fundo estava a foto do Bolsonaro. Então a única coisa que o Lula faz e a grande mídia faz é falar do Bolsonaro. A estratégia do Lula é o seguinte como eu não consigo mostrar crescimento da economia? Como eu não consigo mostrar baixando o preço nos alimentos? Como eu não consigo mostrar que os incêndios na Amazônia diminuem? Porque não diminuiu. Quer dizer o preço dos produtos aumentaram morte dos índios aumentaram morte de mulheres aumentou incêndios na Amazônia aumentou rombo fiscal está pior que nunca déficit em todas as empresas públicas ou seja o rombo total na igreja quer dizer o grosso entrando então ele não tem o que mostrar de bom então a única coisa que Lula tem ao seu favor hoje é xingar o Bolsonaro porque ao invés de dizer para o petista olha você votou para mim e agora eu estou fazendo com que você consiga comprar a picanha que eu prometi ele não consegue porque ele não fez isso então ele em vez de falar isso ele fala Bolsonaro matou 790 milhões de pessoas Bolsonaro botou então é só criticas ao Bolsonaro e o petista o burro ele continua nessa jogada de narrativa então se o Bolsonaro for preso a grande mídia não vai mais falar do Bolsonaro o Lula não poderá mais falar do Bolsonaro a grande mídia vai falar do Lula o Lula vai ter de falar de seu governo ele não tem o que falar do seu governo então o Lula vai derreter ainda mais eles acham que a prisão do Bolsonaro vai fazer o bolsonarista de desistir de lutar pela direita eles acham que se Bolsonaro for preso a popularidade do Lula vai crescer vai aumentar meu amigo se Bolsonaro for preso a popularidade do Bolsonaro vai aumentar e o Lula vai ter um desprezo muito maior porque daí em diante ele vai ter que mostrar serviço que ele não tem daí em diante a Globo não terá quem falar se não Lula aí a Globo vai ter que falar que o Lula está escondendo coisas que o Lula cometeu calúnia e acusaram a família Bolsonaro que Lula mentiu sobre a Amazônia mentiu sobre proteger as mulheres mentiu sobre tudo isso que o Lula é um antissemita que Lula é um apoiador pensa comigo pensa comigo Macron está vindo ao Brasil Macron é o presidente da França mas de acordo com o petista Macron é o presidente da Argentina passado de acordo com o Janones petista estragado o Macron está indo conversar com Lula o Putin disse que vai jogar uma bomba nuclear na França o Lula deu parabéns ao Putin por ter ganhado as eleições olha a merda diplomática que você vai ver o Macron está chegando no Brasil o Lula é aliado ao Putin e Putin quer destruir a França é isso que você vê com esse anão diplomático que hoje temos no Brasil é isso e se o presidente Donald Trump ganhar as eleições meu amigo aí você vai ver o Lula andar de fraudar o Lula vai botar fraudão pra andar porque vai estar constantemente cagado constantemente cagado entendeu vai ser o que a gente vai ver quero mostrar essa matéria aqui pra você pra você entender porque eu mato dois coelhos com uma paulada só com essa matéria aqui deixa eu ver se eu encontro essa matéria aqui peraí 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 que eu queria que ela sumiu aqui agora pera 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 onde o Fábio achou essa matéria rapaz agora a matéria sumiu aqui pessoal aqui infomoney infomoney muitas pessoas me perguntaram sobre isso aqui pessoal se você tem alguma pergunta sobre alguma coisa depois você faça que eu vou tentar responder e te ajudar a entender essas coisas tá deixa eu explicar uma coisa pra você sobre isso aqui olha aqui Jair Renan Bolsonaro é denunciado por lavagem de dinheiro e uso de documentos falso então o filho do presidente Bolsonaro o Renan ele está sendo acusado por documento falso vou tentar explicar pra você porque aqui a gente mata dois coelhos com a paulada só primeiro que isso aqui é perseguição eles estão querendo atacar o Bolsonaro por todos os francos e querem chegar ao filho do Bolsonaro por exemplo ninguém tá falando do sigilo de que o filho do Lula recebeu milhões né milhões para fazer algumas coisinhas lá agora tá sigilo ninguém sabe pra que o dinheiro foi todo mundo sabe que ele recebeu ninguém entende porque que o filho do Lula tá recebendo ajuda a gente sabe porquê mas tudo bem o que acontece o Renan filho do Bolsonaro ele o que que ele tá sendo acusado ele está sendo acusado dele ter supervalorizado algo e aqui é bom a gente falar sobre isso porque é a mesma coisa que aconteceu com o presidente Donald Trump vocês lembram que o presidente Donald Trump ele foi processado e condenado em Nova York por ele ter supostamente supervalorizado as suas empresas aí eu quero conversar com você petista não vai entender porque são burros mas você entende vou explicar pra você no português bem simples o que que eles estão falando digamos que você tem um carro você quer vender o seu carro normalmente nós quando queremos vender uma coisa o que que você faz porra você bota o preço lá em cima não é isso não é isso uma lógica você quer vender o seu carro você olha no mercado seu carro vale mil reais um exemplo você vai oferecer mil reais não você vai oferecer um preço acima do mercado você vai oferecer mil e quinhentos por quê? porque o seu carro é bonito seu carro tá bem tratado seu carro é isso seu carro é aquilo então você coloca um preço acima agora no Brasil virou crime você valuar o seu produto acima do mercado é uma idiotice eu coloco o preço que eu quiser agora quem vai dizer quanto realmente vale o carro ou a empresa ou a casa é as pessoas específicas pra tal se eu tenho uma casa eu tenho uma casa lá no Rio de Janeiro tô querendo vender quero vender por um milhão aí você vai pro pessoal que vem de casa né o realtor como é que fala o pessoal que vem de casa é realtor né ele vai e fala assim porra Fábio olha sua casa não vale um milhão mano vale oitocentos mil mas eu vou sempre botar o preço mais alto pra minha casa cabe os agentes específicos botarem o preço real eu quero comprar uma casa ó tô vendo muito mil o banco chega e fala sua casa não vale um milhão sua casa vale oitocentos mil então a pessoa que for comprar a casa do banco nós não vamos dar um milhão porque não vale um milhão ela vale oitocentos mil então o banco ele traz o preço real então é a coisa mais comum do mundo de todos os empresários aumentar o valor do seu negócio porque no final do dia não é ele que determina quanto vale o negócio dele quem determina é o próprio mercado ou os agentes específicos no caso do presidente Donald Trump ele falou olha meu negócio vale tanto o banco foi e falou olha vale tanto pronto quem confirma é o banco o banco diz que não aí o o presidente o presidente Donald Trump conseguiu um empréstimo pagou o banco pagou todo mundo e Nova York que é uma corte crime eles são criminosos eles são máfia italiana eles processaram o presidente Donald Trump sendo que nenhuma pessoa perdeu dinheiro com o negócio do presidente Donald Trump o banco que emprestou o dinheiro foi pago as pessoas que determinam o valor foram pagos ninguém reclamou tanto é que durante o julgamento o próprio banco foi usado como testemunha e disse vocês receberam o seu dinheiro recebemos vocês levaram volta não deram nenhuma volta então por que que nós estamos tendo uma corte tentando criminar o Donald Trump por ele ter dito que a empresa dele valia mais do que vale se todo mundo faz a mesma coisa é a mesma coisa no Brasil o Renan ele deu um valor que ele acha que a empresa dele vale cabe ao mercado dizer não vale isso vale isso cabe ao banco dizer não posso dar empréstimo aqui porque o valor não é esse a gente acha que o valor é esse é isso que acontece dentro do negócio mas petista é burro então ele não dá porque eles não dá não dá porque eles não conseguem comunicar sobre isso eles não entendem de negócio petista ele quer dinheiro de bolsa família não quer trabalhar então você tentar explicar para um petista o que é negócio não tem como explicar então o que está acontecendo com o Renan aqui é a mesma coisa que aconteceu com o presidente Donald Trump é o sistema policialesco o sistema destapo querendo pressionar o presidente sufocar o presidente é a estratégia que eles usam de sufocar as pessoas tá é basicamente isso então na nossa vida cotidiana é a mesma coisa que a gente faz você quer vender uma televisão que você comprou você fala minha televisão quer vender por mil reais o cara chega e fala assim não acho que vale mil reais eu acho que vale oitocentos você cometeu crime em dizer que a sua televisão vale mil reais não porque quem determina o valor é o próprio mercado se o cara comprou por oitocentos então ela vale oitocentos não vale mil é isso mas eles são bandidos a polícia hoje no Brasil é de estapo esse que é o problema entendeu esse que é o grande problema então vamos lá galera vamos tentar responder algumas perguntas que vocês têm aqui e sempre falo para vocês vocês têm que monetizar o nosso trabalho tá se você a live de hoje agregou na sua vida a live de hoje trouxe algo de plus na sua vida você entendeu algo algo agregou à direita agregou ao Brasil você monetiza ah Fábio a live de hoje foi uma bosta não foi para mim hoje beleza Deus abençoe você amanhã pode ser que a live seja para você a gente nunca sabe a quem que a gente vai tocar é mais ou menos assim e mais uma vez pessoal eu quero lembrar você a gente está criando um grupo e o grupo é bem simples pessoal por favor entenda esse grupo não vai ter conversa esse grupo não vai ter bate-papo esse grupo não vai ter grupos de whatsapp esse grupo vai ser só para lembrar a você que a live vai começar você vai chegar assim pô tá chegando 15 horas você vai a gente fala para você tá bom então Deus abençoe todos vocês muito obrigado vocês que deram o pix muito obrigado vocês que compartilharam vocês que se inscreveram no canal vocês que deram joinha vocês que concordaram e que discordaram obrigado por todos vocês a direita é assim a gente discorda mas nós respeitamos a opinião de um do outro tá bom mas vamos que vamos nessa luta eu tenho certeza absoluta que nós vamos vencer essa batalha tá Deus abençoe a todos vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau galera tchau 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 tchau